Kevin, nos diga o que você criou hoje. Eu fiz um cozido de frango com pera e mandioca. Eu usei a pera comum mesmo. Piquei, misturei com cebola e pimentão e também usei a geleia de pera e a incorporei ao molho. Achei que o prato ficou delicioso. Usar as coxas de frango foi muito esperto. É uma carne escura, não resseca. A mandioca tá no ponto. A pele de frango por cima caiu muito bem. Ela deu mais textura e crocância. Em relação a pera, ela não deu muito aquele frescor de fruta no prato. Acho que podia ter uma saladinha de raspa de pera, tipo, bem por cima, pra dar aquele contato com a pera na hora de comer. E isso ia deixar o prato em outro nível. É, eu... Kevin, foi uma ideia muito legal acrescentar a geleia de pera ao cozido, porque eu acho que ela deu aquele sabor de cozido demorado. A doçura que teria sido possível extrair dos legumes com o tempo. E o fato de você ter conseguido esse sabor de um cozido demorado em tão pouco tempo é mágica. Parabéns. Obrigado, chefe. Obrigado, Kevin. Obrigado a todos. Nos dêem um minuto, por favor. Vieiras, patacões, até a pera que o meu pai ama. E tudo que eu botei no prato fez eu me sentir mais perto dele. Eu vim pra ganhar. Eu adoraria levar a minha mãe pro meu lugar favorito no México. Eu quero muito vencer essa competição. E quando eu cozinho, eu penso na minha família. Sinto que tem muita gente que depende de mim e eu quero que eles fiquem orgulhosos. Nesse envelope aqui está o nome do vencedor. Mas antes de revelar quem foi o vencedor, nada mais justo que vocês nos digam quem são de verdade. Então, quem vai começar? Michelle, a hora da verdade. Você é cozinheira ou é amadora? Eu sou amadora. Ai, que maravilha! A sua técnica é ótima e você parecia bem à vontade na cozinha. Obrigada. Eu tinha certeza que você era cozinheira. O que você faz? Eu sou uma estilista equina. Como é que é? Você faz o quê? Eu faço tranças nas crinas e caudas de cavalos de exibições para competições internacionais e nacionais. Você é encantadora de cavalos? Ai, meu Deus. Tá certo, muito bem. Um cozinheiro e um amador sobrando. Kevin, então você é um cozinheiro ou um amador? Eu sou um cozinheiro. É! Ah, eu sabia! Onde você cozinha? Sou o chefe de cozinha e dono do buffet Suculente Imagination na Filadélfia e na Pensilvânia. Preparamos o buffet para 250 a 2 mil convidados. Isso que faz ficar tão bonito e soltinho. Eu cursei a JNA Institute of Culinary Arts e agora eu sou especializado em culinária asiática e caribenha. Eu passo todos os sabores dos legumes ao camarão. A melhor parte do que eu faço é deixar as pessoas felizes. Eu faço as reuniões de famílias. Dessa aqui é minha mochitinha linda. Tenho cinco coisas que não podem faltar. Família, comida, fitness, moda e diversão. O céu é o limite para mim e para vocês também. Bom, só para constar, Adrian, você é um cozinheiro ou um amador? Eu sou um amador. Adrian, o que você faz? Eu sou o gerente de controle de riscos e perdas de um grupo de empresas de construção. Uau. Agora que sabemos quem é quem, é a minha vez de ter o prazer de anunciar o vencedor. Estão prontos? Sim, chefe. E quem venceu foi? O Kevin! Agora ele está sorrindo. Boa! Eu estou feliz. Eu estou feliz.